A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva entrou com um novo pedido de liberdade ao Supremo Tribunal Federal. Na ação, os advogados pedem a suspeição do juiz Sérgio Moro e a consequente nulidade de todos os atos processuais relativos ao caso do triplex do Guarujá. Eles apontam parcialidade do magistrado na condenação do petista dentro da operação Lava Jato. O argumento já havia sido utilizado em outros habeas corpus em favor de Lula, mas todos foram rejeitados pela justiça. Agora, os advogados se baseiam na decisão de Moro de aceitar o comando do Ministério da Justiça no governo de Jair Bolsonaro. No documento, a defesa do ex-presidente afirma que o juiz federal não atuou de forma isenta ao conduzir a ação penal, uma vez que mantinha contato com a alta cúpula da campanha do presidente eleito. Os advogados alegam que o magistrado agiu de forma política e atuou fora do âmbito do processo, influenciando o período eleitoral. O novo habeas corpus tem caráter liminar, ou seja, se for aceito, o ex-presidente poderá ser solto imediatamente. A defesa também pede que os efeitos do recurso atinjam as outras duas ações em que o petista é réu na Justiça Federal no Paraná, a do terreno para o Instituto Lula e a do sítio de Atibaia. Nesta segunda-feira, o juiz Sérgio Moura entrou de férias e encaminhou ao corregidor regional da Justiça Federal da Quarta Região um ofício informando que pretende pedir a exoneração do cargo em janeiro do ano que vem, antes de assumir o Ministério da Justiça. Hoje, o magistrado dará a primeira entrevista coletiva após confirmar o convite do presidente eleito, Jair Bolsonaro. Os detalhes da decisão serão apresentados na sede da Justiça Federal do Paraná, às quatro horas da tarde.